Música Proteção mínima do antigo Código Florestal deve prevalecer sobre legislação municipal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a recuperação de uma área ocupada perto do Rio Piabanha, nas proximidades de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. A segunda turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que havia levado em conta a legislação municipal em vez do Código Florestal. A condenação que previa a recuperação da área atingida foi mantida, mas o STJ aumentou o tamanho do que deveria ser recuperado. No caso analisado, o Ministério Público moveu a ação civil pública contra dois particulares após comprovar a ilegalidade por meio de inquérito. Perto do Rio Piabanha havia piscinas, placas de propaganda eleitoral e até um depósito de materiais de construção. Na primeira e na segunda instância, a condenação era para que eles retirassem tudo e recuperassem a área a partir de 15 metros de distância da margem do rio, conforme previsto na lei municipal. Mas para o STJ, a distância correta seria de 30 metros, de acordo com o Código Florestal. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, ressaltou que a legislação municipal poderia até ampliar a área protegida, mas nunca diminuir, pois a lei federal prevalece sobre a do município. Este advogado explica que o cálculo da distância é feito com base em uma média para não haver variações se o nível da água estiver mais baixo ou mais alto. Esses 30 metros, eles não são estanques, olha, é 30 metros da margem, não. Ele não é 30 metros da margem, ele é 30 metros exatamente se esse curso d'água, da média e da época do ano, porque há épocas do ano que são chuvosas e há épocas do ano onde esse veio está mais seco. Então, o que acontece? Esse veio pode se alargar ou pode diminuir. Então, é a média desse alargamento ou dessa diminuição. Esta professora de ecologia fala dos perigos da ocupação de margens de rios. Quando a gente constrói ou tira a vegetação perto de um rio, o que a gente está fazendo é deixar um caminho aberto para a água. Pode ser bom deixar um caminho aberto para a água, mas o que a gente está fazendo é impedindo que a água infiltre no solo devagar e passe rapidamente por um determinado local. Se ela vai passar rapidamente, ela vai levar o que estiver junto com ela. Então, ela vai causar erosão, pode causar deslizamentos mesmo de terra, uma grande quantidade de terra indo embora. E tudo isso vai entrar dentro do curso d'água, dentro do rio. Então, a vegetação que está em volta de um rio, ela naturalmente funciona como uma proteção para aquele rio.